O município de Palmácia, com o prefeito Cláudio, coincide claramente, Cláudio Martins, mas é chamado claramente por Cláudio do Depósito. Cláudio do Depósito. Você é que está conduzindo os destinos do município de Palmácia, Cláudio. Vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas. Vamos começar no setor de saúde. Nós sabemos que o setor de saúde tem um setor muito complexo em todo o país. Mas acreditamos que a sua administração não vem vendendo esforços para oferecer à população de Palmácia uma boa prestação de serviços de saúde. Com relação, Cláudio, à saúde, o que a sua administração, a sua administração vem fazendo para oferecer à população? Nós, agora há pouco tempo, cumprindo um curso de saúde, para melhorar a maior saúde. Nós estamos com três PSA funcionando. Vamos agora botar mais duas, até cinco. Hoje mesmo nós estamos fechando com o César para trazer um caminhão para bem ser autora, uma massa com ação bocalha, com as ondas de uma dentista, para melhorar o nosso serviço do conselho hidrológico. Cláudio, vamos falar também sobre a educação. A educação nós andamos por aí, porque o nosso conselho é o maior ponto de município do Ceará. E existe um clamor, verdadeiro clamor, da classe de professores pedindo a valorização do magistério. O que é a preparação do PIS salarial? Essa política tem sido aplicada aqui em Palmácia, prefeito? Nós já, se nós reuniamos, estamos pagando todos os professores, já estamos pagando PIS salarial completo para os professores. Com relação também, transporte de estudantes, merece escolar de qualidade? Comércio de qualidade. Nós, governando a prefeitura, nós tínhamos apenas três ônibus. Hoje nós temos oito ônibus, oito ônibus conseguindo comprar ônibus e ganhando o governo federal. Nós estamos com oito ônibus funcionando, o ônibus novos. Uma coisa que nós estamos verificando, é também a união. Estamos aqui presentando também a vice-prefeita do município, em Gracie, que está ao lado do prefeito aqui, estimulhando essa união. Então, aproveito aqui a oportunidade para eu perguntar, com relação à Câmara Municipal, também os vereadores do município, existe harmonia de poderes aqui, a Câmara e a Prefeitura estão unidos. Nós estamos unidos, nós continuamos com o nosso mesmo grupo político e, olhando mais, nós conseguimos mais agregar mais valores na nossa administração, já está tudo bem. Vamos aproveitar o espaço da imprensa aqui presente, aqui no município, e solicitar o governador Cid Gomes, né, para que ele traga mais recursos, pedir mais benefícios para o município de Palmaça. O final de contas, independente de Coríntia, independente de bandeira partidária, independente da cor partidária, ele é o governador de todos. Então, prefeito, qual o seu pedido através do portal eletrônico ao governador para que ele traga mais ações do governo do estado para o município de Palmaça? Rapaz, graças a Deus, o Cid Gomes, ele conseguiu aqui para a gente, em Palmaça. Nós temos uma escola fazante que está prestes a começar, que nós estamos só esperando o governo assinar a liberação do convênio para a gente começar essa fazante. O governo, ele arrumou para a gente o estudo, o projeto de uma barragem, esse valor de 600 mil, ele, graças a Deus da lei, o nosso partido é aliado com eles, graças a Deus do Bolsonaro, está ali para o ataque do PMI. Cláudio, estamos verificando também uma reunião, uma reunião de apoio, de apoio político, sem conotação política nenhuma, claro, mas você, possivelmente, coloca já seu nome, possivelmente não, você possivelmente vai à eleição e coloca seu nome à disposição do partido para disputar novamente a prefeitura do Palmaça e conduzir e continuar o trabalho de vencer da precária. Então, qual a sua mensagem à população com relação ao futuro melhor? Você já pode se dizer prefeito no exercício, no exercício da sua gestão, mas também já candidato, pré-candidato do prefeito para continuar o mandato. A palavra de Palmaça tinha que ajudar agora uma outra vez, que a nossa administração anterior, essa questão que nós temos hoje, foi muito complicada, devido com os problemas da gestão passada. mas agora, nesse segundo momento, graças a Deus, nós temos mais de 15 projetos encaminhados, conjunto com o governo federal, governo e Estado, para a gente melhorar, avancar o Palmaça dessa administração.